Vem pra ficar, abre pra eu passar Vai ter que respeitar Não para não, vai não para, não para não Vem que a gente vai mostrar para o que veio Vem que a gente vai mostrar para o que veio Vem que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Vem